Oi, estamos perto da virada do ano e honestamente, o que isso significa? Nada para o tempo da natureza, porque estamos falando do calendário gregoriano. Então, perfeitamente a gente poderia não se comover com isso. Mas o que acontece? Meu, tem milhões de pessoas no mundo se comovendo com isso. Então, a gente está falando de um grande ritual coletivo. E esse vídeo é sobre a minha visão, como é que você pode aproveitar esse ritual coletivo a seu favor. Então, tenho duas sugestões. Que você use esse momento para, em primeiro lugar, se purificar, se renovar, se limpar. Tomar realmente uma ducha de todos os acontecimentos pelos quais você passou nesse ano. Para poder entrar com o coração renovado para o ano que está chegando. Então, você pode incluir um ritual sobre isso. Ou você pode manter essa interação aí firme no seu coração. Que, olha, a intenção já é muito. Se você quiser incluir um ritual sobre isso, a minha sugestão é um banho. Então, primeiro, um banho de sal grosso do pescoço para baixo. E segundo, um banho onde você vai colocar as suas intenções de o que você quer se preencher. Então, como se o sal grosso limpasse e aí o segundo banho viesse recompor os pedacinhos de você. Então, sugestões. Alecrim, se você quiser mais alegria. Rosas, se você estiver querendo mais amor na sua vida, nas suas relações. Canelas, se você estiver querendo prosperidade. E por aí vai, né? Você pode consultar uma avó ou você pode consultar um Google e ter mais informações aí sobre quais ervas usarem. Ou quais ervas usar. Ou se você quiser um banho mais neutro, você usa três ervas frescas. Eu vou sugerir guiné, manjericão e alecrim. Ok? Então, esse é o primeiro. Se você fizer o banho, faça o banho com essa intenção de, ó, tô me purificando. A segunda é que você use esse tempo pra se reconectar com você mesmo ou com você mesma. Assim, realmente, talvez o ano novo não seja uma experiência que te comova. Mas, cara, é um motivo pra celebrar. E, honestamente, o que eu quero pra minha vida são motivos pra celebrar e oportunidades pra celebrar. Então, aproveita essa oportunidade pra celebrar. Aí vem uma sugestão. Agradecendo tudo que você fez por si ou pela sua vida ou pelas suas relações desse ano. Então, vejo tanto isso, sabe? Ser difícil pra algumas pessoas reconhecer o que elas estão fazendo de bom e o que elas fizeram de bom. E, meu, isso é a nutrição pra você seguir em frente, né? Pra manter essa linha ou pra até expandir e poder fazer novas coisas. Então, abraça essa energia de gratidão aos seus próprios feitos. Enfim, lembrando deles ou listando aí 3, 5, 10 coisas onde você mandou bem nesse ano que passou. E daí você pode aproveitar esse mesmo movimento, onde você tá se reafinando com o que você deseja pra vida. E também listar 5, 5, 3, 10 desejos pro ano que tão vindo, né? Eu fiz um vídeo sobre isso em algum momento. Eu vou deixar um link aqui. Como uma sugestão de como poderia ser essa listinha. Mas já acrescento uma sugestão aqui. Faça esses desejos pensando em coisas que dependem única e exclusivamente de você. Então, tipo, não quero casar com fulano, cara. Casar com fulano vai ser 50% seu ou 50% do fulano. Então, não, ó. Coisas que dependem exclusivamente de você. Aí, pode listar quantas você quiser. Tá bom? E que seu ano novo seja, então, essa experiência de renovação e de reencontro. Obrigada. Obrigada por ter me acompanhado esse ano. Obrigada pra você que vai me acompanhar ano que vem. E o departamento de marketing aqui é horroroso. Então, eu tenho uma consulta de ano novo, mas ela saiu agora. Agora, nos 45 do segundo tempo. Eu vou deixar aqui a descrição de como ela é. Se você quiser, me procure. Tá bom? E um grande abraço. Que você tenha um ano maravilhoso.